No capítulo 1, o autor conclui que tudo é vaidade, ilusão e vazio. Neste capítulo 2, Salomão aprofunda o tema da falta de sentido e o faz em três direções. Primeiramente, ele diz que não há sentido nas posses, nos bens materiais. Ele construiu casas, plantou pomares, acumulou gado e ovelhas, ajuntou muito ouro e prata, conseguiu todos os bens desejados, mas nada disso lhe trouxe felicidade. Não havia sentido nas posses. O mesmo ocorreu quando Salomão buscou sabedoria, pois, embora os sábios tenham a vantagem do conhecimento e do bom senso, seu fim é o mesmo dos tolos. Logo, também é algo ilusório. Salomão quis buscar sentido no trabalho, na entrega intensa às atividades corriqueiras da vida. O resultado? Desespero e vazio. O autor conclui que os bens são necessários, a sabedoria é essencial e o trabalho é importante, mas apenas quando Deus está no centro da vida. Você quer ser feliz? Decentralize-se das coisas e centralize-se em Deus. Um ótimo dia para você! 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 Obrigado.